Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é de como jogar de Fiora Top. A gente vai falar um pouquinho sobre as runas, a build, as matchups, os counters e quem a Fiora Top caltera, e claro, uma gameplay explicativa aí pra mostrar pra vocês na prática o que a gente pode fazer com a campeã, beleza? Então bora pro vídeo que ficou muito bacana. E vamos começar falando das runas da Fiora Top. A gente vai tá indo de Conquistador, Triunfo, Lenda Espontaneidade e Até a Morte. Nas secundárias, osso revestido e inabalável. Runa de atributo, ataque speed, força adaptativa e uma defensiva conforme a sua matchup do top. E uma adaptação que você pode tá fazendo nessa runa é trocando osso revestido pelos ventos revigorantes, se você estiver em uma lane que tem bastante poke ou o campeão do top é ranged, já vai te ajudar bastante a ter um sustain a mais. Então essa daqui é a runa da Fiora Top. E pessoal, já deixa aí nos comentários outros campeões que vocês queiram tá vendo aqui no canal, eu sempre anoto as sugestões de vocês e vou trazendo aqui os vídeos que vocês pedem. E é bem importante também que vocês deixem seu gostei e que vocês deixem sua inscrição pra que vocês me ajudem bastante. O seu comentário, seu gostei e sua inscrição me ajudam demais. Então faz isso daí pra mim, que isso faz toda a diferença aqui pro canal. Agradeço a todo mundo que tá dando essa força e bora continuar com o nosso vídeo de como jogar de Fiora Top. E vamos agora pra build da Fiora Top. A gente vai tá indo de Hemodrenário, Hidra Raivosa e Dança da Morte. Esses três itens são ótimos itens pra campeã, vão te dar um potencial gigante de bastante cura, bastante split push. Você vai conseguir limpar onda de minions muito bem e você vai ter ali duelos na side muito forte, tanto no 1 contra 1 e até mesmo em desvantagem. No 1 contra 2, no 1 contra 3, você vai conseguir comprar bastante tempo e causar bastante dano. Então esses itens aqui são essenciais pra campeã. Depois desses três itens varia um pouco de como o jogo estiver acontecendo. Se você tiver contra campeões AP que sejam bastante fortes, você pode estar fazendo um semblante espiritual pra aumentar ainda mais a cura dos seus itens e ganhar um pouquinho de resistência mágica. Se você estiver bem forte na partida, você pode estar fazendo um anjo guardião pra segurar um pouco mais sua recompensa. Se você estiver muito focado no split push, talvez um quebra casca seria uma ótima opção pra você causar ainda mais dano nas torres. Realmente varia um pouco de como a partida estiver acontecendo, mas esses três itens aqui são muito bons pra Fiora e você tem que estar fazendo ele. E se você estiver num jogo contra campeões Full AD do outro lado, você pode estar adiantando um pouco sua Dança da Morte. Você pode estar fazendo ela como o segundo item, que você já vai ganhar ali um status de defesa bem alto e vai conseguir resistir por bastante tempo. Você perde um pouquinho do Clear Wave que a Hydra Raivosa te dá, só que você fica muito mais resistente, então a Dança da Morte é muito boa contra times Full AD. E essa daqui é a build da Fiora Top. E vamos agora rapidamente falar dos counters e quem a Fiora Top countera. Começando pelas metips boas, nós temos Gwen, Kled e Maokai. O Maokai é um campeão tanque que não vai oferecer perigo pra Fiora, ela simplesmente vai passar por cima dele. O Kled é um campeão que até tem um começo de jogo forte, só que ele tem bastante vida e a Fiora bate muito o dano verdadeiro. Acaba passando facilmente pela vida dele. Além do Kled ter duas habilidades ali que são bem fáceis de ser previstas, a Fiora consegue usar o W muito bem contra esse campeão. E já a Gwen também é uma duelista, mas ela acaba perdendo bastante força no W, que é uma skill muito importante pra ela, por conta da passiva e das marcas da Fiora. E já nas metips ruins nós temos Poppy, Trundle e Darius. A Poppy vai conseguir bloquear muita coisa que a Fiora quer fazer no jogo, simplesmente por conta do W ser uma campeã que vai ser bem resistente e vai conseguir ter uma lane feita tranquila contra a Fiora. O Trundle é um campeão que tem um duelo no 1 contra 1 extremamente forte, ele vai conseguir duelar muito bem contra a Fiora, a Fiora não vai ter uma lane fácil contra ele. E o Darius também é a mesma coisa, tudo que ele mais quer é que o adversário esteja próximo dele e a Fiora vai muito pra cima. O Darius consegue destacar a passiva dele e consegue causar bastante dano, principalmente no começo de jogo. Se a Fiora for muito boa, ela até consegue jogar essa matchup, só que é muito mais fácil pro Darius. Então, esses são os counters e quem é a Fiora top countera. E vamos agora pra nossa parte de gameplay explicativa aqui de Fiora. Pessoal, o nível 1 da Fiora é muito forte, então se você tiver a chance, é legal você tentar achar o top lane adversário pra você ter essa troca com ele. Se você conseguir acertando as suas marcas ali, você vai conseguir ter um dano bem alto e também vai recuperar bastante vida. Então, a troca fica bem favorável. Vocês viram que praticamente só nos auto-ataques nas marcas, eu dei muito dano no Vladimir e ele acabou perdendo a troca sem poder fazer muita coisa. Então, eu até esperei ali um pouco pra ver se ele ia aparecer de novo. Acabou que ele decidiu não voltar à base e a gente já vai ter uma lane bem mais tranquila por conta do nível 1. A gente conseguiu pressionar bastante ele e agora se ele der alguma vacilada pra vir farmar, a gente consegue dar um Qzinho e estourar uma marca. É sempre muito importante você fazer isso. Se você estiver contra um adversário que é bem frágil nesse começo do jogo, saiba que a troca estendida vai ser tua, ainda mais se você acertar as marcas. E sempre que ele vier farmar, tente dar um Qzinho ali pra acertar a sua marca. É, a gente já conseguiu botar bastante pressão no Vladimir. O Vladimir é um campeão que não tem uma lane em face tão forte assim, então a gente consegue abusar bastante dele. Vocês já viram ali que eu até dei um flash ofensivo pra tentar pegar essa eliminação. É bem importante também vocês saberem que o Ezinho da Fiora, ele reseta auto-ataque. Então você consegue dar auto-ataque E e auto-ataque, então você causa um dano muito maior num tempo menor. Então isso ajuda também você a explodir alguns dos seus adversários, que foi o que eu tentei fazer ali com o Vladimir. A gente não conseguiu efetivamente pegar alguma eliminação nele, só que a gente já conseguiu uma vantagem bem interessante em Minions. E também em pressão, né? Numa possível luta de Aronguejo agora eu posso descer facilmente ali e ajudar meu Kain, o que já vai dar uma força pra ele no começo do jogo. A Fiora é uma campeã que tem um começo do jogo bem decente, como eu falei pra vocês. E o W da Fiora é uma ferramenta muito importante pra você bloquear ou um controle de grupo forte do seu adversário ou alguma habilidade que causa dano que seja muito essencial pra troca. Por exemplo, o Vladimir, ele não é um campeão que tem alguma habilidade que cause controle de grupo. Só que o segundo Qzinho dele, o Qzinho dele quando ele tá estacado, dá um acerto crítico e recupera muita vida. Então se eu der o W nessa habilidade, ele vai perder muito dano na troca. E essa é uma forma de você também utilizar o W da Fiora, né? Não só pra você parar controle de grupos, mas pra você tirar ali dano de habilidade-chave do seu adversário. Eu puxei a onda de minions antes de voltar à base e isso acaba deixando a rota bem longa. E tudo que a Fiora quer é uma rota longa e um adversário sem flash. Agora que o Vladimir não tem flash, a rota tá bem longa, eu consigo simplesmente dar esse all-in nele e garantir a eliminação bem facilmente. E, novamente, aproveito que eu matei ele e puxo bastante onda de minions pra jogar ela debaixo da torre. E, novamente, ela possa crashar na torre dele e voltar pra mim pra que fique perto da minha torre e eu faça esse processo novamente. É muito efetivo, principalmente a partir do nível 6, vocês fazerem isso, pessoal. Ele até acabou voltando antes de eu conseguir empurrar onda de minions, mas vocês podem ver que eu não desisto, eu não volto base até eu conseguir crashar essa wave. Eu até perco um pouquinho de vida ali pra isso, mas não tem tanto problema porque eu já vou ir base e eu consigo empurrar onda de minions. Agora eu faço meu recal e, quando eu voltar, a wave vai tá boa pra mim novamente. Ele vai ter que tá avançado, possibilitando aí de novo mais pressão da gente pra cima dele. Sempre tentando acertar as marcas e causando bastante dano. Novamente, eu utilizei meu W ali pra bloquear uma habilidade de dano dele. Acabei jogando um pouquinho mal mecanicamente aqui, dei meu Qzinho muito distante, não peguei a eliminação. Acabei perdendo mais vida do que deveria, mas mesmo assim a onda de minions ainda tá favorável pra gente. Ele vai ter que se expor novamente e ele teve que se expor. A gente tinha o nosso ultimate ainda, tinha o flash, tiramos o flash dele, garantimos a eliminação e, novamente, vamos puxar a onda de minions pra fazer aquele processo. Jogar pra debaixo da torre, bater um pouquinho na torre pra tentar pegar alguma barricada, recuar pra base e a onda de minions vai tá novamente numa posição em que o Vladimir vai ter que se expor. Se a rota ficar longa pra Fiora, é ótimo pra Fiora porque ela consegue perseguir bastante seu adversário e causar bastante dano. E vocês podem ver que a Fiora também tem um potencial gigante de bater nessas torres. Você consegue utilizar seu Qzinho na torre, consegue resetar o seu auto-ataque no E com a torre, como eu falei pra vocês, e isso ajuda bastante a levar. Então, se você tiver uma brecha, você vai conseguir instruir a torre do teu adversário muito rapidamente. Eu voltei pra base, a Wave tava próxima a mim. Novamente, eu tô negando muito farm ao Vladimir por conta disso. Ele não pode dar cara aqui porque senão ele vai morrer. E com isso a gente consegue destacar uma onda de minions bem grande, consegue pegar bastante farm na frente do seu adversário. E a partir do momento que a Fiora tá na frente, pessoal, ela é uma campinha que fica extremamente forte na lane e é muito difícil de eliminar ela. Ela tem bastante sustento, ela causa bastante dano verdadeiro. E ela é uma campinha que tem uma mobilidade bem interessante com o esquizinho dela. Então você consegue realmente oprimir bastante seu adversário quando você tá na frente. Eu vi que o Cain tava no topside agora e vocês podem ver que eu comecei a puxar onda de minions pra que a gente tivesse pressão pra conseguir fazer esse arauto. Vocês tão vendo que o Cain já tá dando alguns pings ali. Eu termino de puxar onda de minions de jogar ela na torre e venho aqui agora ajudar o Cain a fazer o arauto. Nesse ponto de jogo o Vladimir já não incomoda nada. Eu já consegui destificar muito mais forte que ele e consigo utilizar toda essa minha vantagem no top pra ajudar meus aliados. Então, eu consegui ajudar aqui o Cain no arauto. Ele ainda deixou o arauto pra mim, o que é perfeito, porque a Fiora é uma ótima split push. Ele com o arauto eu vou conseguir levar essa torre e se bobear até mais uma torre. Já gasto aqui o arauto pra levar a torre que ela já tava em ponto de queda com duas barricadas. O Rengar acabou vindo no top junto com o Vladimir pra segurar um pouco do arauto. Eu utilizei meu ultimate, fui tentando perseguir ali o Rengar, mas infelizmente ele acabou gastando flash. Uma coisinha bem interessante também, que vocês puderam ver, é possível utilizar o QW da Fiora bem rapidamente pra que você consiga dar uma lentidão no seu adversário. Geralmente você quer utilizar essa habilidade pra bloquear outras habilidades, só que se você tiver ali num chase, você também consegue utilizar ela dessa forma pra causar um pouco de dano e também dar lentidão. O Vladimir já até tá tiltado, tá dançando ali no meio da wave. Ele sabe que ele tomou um gap muito grande, já tá 3 níveis atrás. E a gente empurra um dead minions ali, consegue fazer o arauto dar mais uma cabeçada. Então foi um arauto muito bom pra gente. Levamos a primeira torre e já deu mais uma cabeçada ali na segunda torre. Eu volto base agora, gasto todo o meu ouro e como eu tô na frente, pessoal, eu decidi ir realmente pra Hidra Raivosa. Fazendo o Tiamat, você vai ter um Clear Wave extremamente forte. E com esse Clear Wave forte, você consegue muito mais facilmente fazer seu trabalho de split push. Então eu volto pro top, puxo bastante onda de minions e simplesmente vou dizimando a torre. Eu percebo que o Mausahar, que é o campeão do mid deles, já tá morto. Que o Maokai e a Kaiça ainda estão no bot, porque vai ter um dragão e o Rengar também tá lá. Então na pior das hipóteses, o único adversário que tá aqui é o Vladimir. E sim, o Vladimir eu sei que não é problema nenhum. Ele ainda acabou dando um teleporte lá, porque ele sabe que ele não me segura. Ele pelo menos deu teleporte pra tentar lutar com a sua equipe. E por conta disso, eu acabei pegando mais torres. Então vocês já podem ver como a Fiora é uma campeã forte no split push. Claro que a gente teve o Arauto no top, só que mesmo assim com 14 minutos, a gente já tá dentro da base dos adversários, levando o inibidor. Então você consegue abusar bastante de Fiora, principalmente se você estiver forte do seu split push. Hoje é uma campeã que explica muito bem. Eu sei que os adversários ainda vão ter que voltar à base, então eu estendo um pouquinho mais pra pegar esse inibidor e já aos 15 minutos abrir muito mapa pra minha equipe. Termino de pegar esse inibidor e agora eu simplesmente faço o recuo e preciso utilizar toda essa vantagem que eu coloquei pra minha equipe. Então eu volto base, gasto meu ouro e venho dessa vez pro bot. Não tem mais por que eu ficar no top, eu já levei o top inteiro, então eu venho agora pro bot pra abrir mais o mapa. A partir dos 15 minutos é quando geralmente começa esse trabalho de split push da Fiora. E você realmente vai querer ficar mais na side. A Fiora é uma campeã que atualmente, ela tem que fightar bastante. Ela consegue fightar bem, a ult dela cura bastante vida se você conseguir acertar todos os pontos. Só que o foco principal da Fiora sempre vai ser esse split push. Ela tem uma rota lateral bem forte e ela consegue colocar bastante pressão de mapa pra sua equipe. Então a partir dos 15 minutos ali, fique bem focado nessas sides pra você levar algumas torres ou simplesmente chamar bastante adversários pro seu lado do mapa, facilitando assim que sua equipe jogue em outras posições do mapa. Mesmo que você morra, você consegue abrir bastante mapa pra sua equipe e isso faz total diferença. Então viemos aqui pro bot, já levamos duas torres e vamos aqui bater a terceira torre com 17 minutos. Então eu tô muito forte no jogo e tô conseguindo passar isso totalmente pra minha equipe. Todo esse potencial de split push, de levar a torres que a Fiora tem, ela realmente leva bem rápido. Agora que a gente tá levando o inibidor, eu tenho um pouquinho mais de cuidado porque a gente já tá bem estendido, né, nessa jogada. Mesmo assim eu utilizo meu Ezinho ali no inibidor, utilizo meu Qzinho e aos poucos a gente consegue levar esse inibidor e agora eu simplesmente faço recuo. Eu não quero lutar porque eu tenho pouca vida, eu tenho pouca mana, tô valendo bastante ouro. Eu quero simplesmente utilizar o impacto que eu tenho pra levar as torres e conseguir vantagem de mapa pra minha equipe. Então eu volto base, comprei agora a minha hidra raivosa e com sua hidra raivosa você consegue mais roubo de vida o que facilita bastante pra que você fique nessa side por mais tempo que você faça jogadas em desvantagem numérica e aproveitei também pra fazer esse arauto. A Fiora é uma campinha que ela faz o arauto mesmo que solo muito bem porque ela tem o Qzinho ali pra sempre bater no olho do arauto o que facilita bastante você fazer ele bem rápido. O Kayn novamente deixou o arauto comigo eu aproveitei agora pra vir pro mid que é a última lane que falta já levamos o top, já levamos o bot novamente eu arauto e vou fazer estrago de novo. A Fiora é uma campinha que já leva as torres naturalmente muito fácil principalmente se ela estiver forte na partida, se ela estiver na frente e ainda mais com o arauto. Então o Kayn tá deixando os arautos pra mim, tá sendo fantástico tá ajudando demais nossa equipe a abrir esse jogo. Eu ignoro o Maokai, meu foco como eu disse pra vocês é levar as torres e agora que a gente levou as torres chegou bastante inimigo e aí sim a gente tem que lutar. Sempre tem que segurar seu W, como eu falei pra vocês pra alguma skill chave ou seja de controle de grupo pra que você possa devolver no seu adversário ou seja alguma skill de muito dano. Dessa vez eu utilizei no W ali do Maokai consegui paralisar o Maozahar peguei uma eliminação bem fácil nele e continuei aqui a luta pra cima dos adversários. O Vladimir nesse ponto de jogo nem tá mais querendo jogar ele tá ali sempre trolando só que isso se dá por conta de toda a vantagem que a gente conseguiu no top. Conseguimos pegar o terceiro inibidor agora com 20 minutos de jogo então a gente acabou levando todas as torres do jogo sem muita dificuldade, sem muita contestação o Aralto ajudou bastante como eu falei pra vocês mas isso se deve muito da força da Fiora na lane em face a gente abusou bastante do nível 1 e a partir do nível 1 a gente já conseguiu bastante vantagem o Vladimir ficou com pouca vida na lane ele não pôde farmar tão tranquilamente a gente tirou o flash dele teve um bom controle de onda de minions que é muito importante de Fiora você controlar bem sua wave deixar ela próxima da sua torre que já vai evitar que você tome bastante gank e também que você consiga perseguir seu adversário por um terreno maior principalmente depois do nível 6 isso é muito efetivo pra que você consiga realmente estourar as marcas da Fiora e é isso pessoal a gente conseguiu uma vantagem muito grande na lane agora não tem muito mais o que os adversários possam fazer a partir dos 15 minutos ali é bem importante que você fique numa lane bem focado pra fazer o seu Spirit Push tanto no top quanto no bot depende de como o jogo estiver acontecendo mas é bem importante que você fique nessa side até pelo menos levar as torres leva tier 1 depois leva tier 2 tenta ir pra outra side levar tier 1 levar tier 2 fazendo isso você vai conseguir bastante ouro porque você vai farmar bastante na side e também vai conseguir ele pegar provavelmente alguma eliminação solo porque a Fiora mesmo que ela não tenha um early game muito bom a partir do momento que ela vai fechando seus itens ela vai se tornando uma duelista excepcional e o seu foco principal é sempre tentar acertar as marcas do seu adversário principalmente na lane se seu adversário for farmar tenta dar um Qzinho e acertar a marca nele que você já vai causar um dano extra e também recuperar um pouquinho de vida então é sempre bem importante você ficar atento nas marcas da Fiora agora a gente acabou vencendo a partida e deu pra mostrar pra vocês um potencial imenso que a Fiora tem tanto na lane quanto no split push se você conseguir ter esse bom controle da onda de minions e conseguir abusar da sua marca da sua passiva e já deixa aí nos comentários pessoal outros campeões que vocês queiram estar vendo aqui no canal é bem importante que você deixe seu gostei também e que você se inscreva porque isso me ajuda demais eu trouxe um vídeo aqui completo pra vocês eu acho que deu pra mostrar bastante o potencial da campeã e como você consegue ter um impacto bem forte com ela na partida esse foi o nosso vídeo de como jogar de Fiora Top valeu, falou e tamo junto tchau 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 tchau